O segredo para ter uma pecuária lucrativa é capim, você precisa ter capim, porque se você partir para tratar de boi, confinar boi, aí você começa a entrar no teu lucro e o capim, fica bem claro, para quem quer ou quem não quer ouvir a verdade, é que o capim é a comida mais barata do boi, então a pecuária lucrativa chama capim, fica bem claro para quem quiser ouvir. O senhor faz um manejo diferenciado para a comida do boi, para o capim, como é que o senhor faz na sua propriedade para ter esse resultado positivo? O resultado positivo é quando a pastagem degrada, eu tenho uns tratores até grande, de grande porte, passo uma mão de grade, passo 200 quilos mais ou menos de mape hectare, volto o capim novamente, outra variedade, porque para quem é do Brasil, às vezes não sabe, mas para quem é do Pará, Mato Grosso, Rondônia, Acre, sabe que veio a morte súbita do brisantão, você deve saber disso, e isso atingiu nós em cheio, e pelo fato que atendeu a gente em cheio, nós estamos mudando a variedade do capim. Então estamos passando aí para o MG5, que é o Xaraes, estamos passando para o Mombasa, estamos passando para o Tanami, e esses capim assim, temos que achar opção, né? Então temos que melhorar nossas pastagens, porque é o mais barato. A pecuária de corte, dentro dos moldes que o senhor faz, é uma pecuária lucrativa? Claro, lucrativa, porque mesmo que eu não tenha tanto lucrativo, eu tenho pouca despesa com ela, porque é aquilo que nós falamos, é uma pecuária barata, é uma pecuária barata, é a vaca, o bezerro. Agora, veja bem você, volto atrás, também trabalhamos com melhoramento genético, insiminamos muito, insiminamos com o Nelore, com o Nelore, por quê? Aí você fala, mas por que você não põe o cruzamento industrial? Não ponhamos o cruzamento industrial para nós usarmos as próprias fêmeas, a fêmea precisa fazer parte do nosso rebanho, nós temos que repor o rebanho anualmente. Entendeu? Então, usamos o Nelore como base e como insiminação com o Nelore. E com, ah, e mais uma coisa, nós pegamos, saímos de Joara com meus dois filhos, vamos em Uberaba, na Expogenética, vamos em Sertonzinho, escolhemos os touros que vão ser pai do nosso touro, fazemos o nosso touro, não para aí. Escolhemos touro para comprar, para aponhar na vacada, touro comercial, que nós chamamos, né? Mas touro comercial, mas do nosso, que atende a nossas exigências, touro que tem DEP, que tem procedência, touro que produz, bom, né? De resultado. De resultado. Trabalhamos com touro de resultado. Então, nosso rebanho, falar da gente talvez é chover no molhado, mas é um dos melhores rebanhos de Joara. O senhor fala que usar tecnologia, muita coisa, torna a pecuária cara. Mas o senhor, pelo que o senhor está falando, o senhor vem fazendo um trabalho, tecnicamente falando, um trabalho muito bom. Bom, mas barato. Presta atenção que é barato. Você prestou atenção que eu não, eu não dei milho para o meu buio, eu não dei soja, eu não dei caroço de algodão, eu não dei, eu não fiz cuxo cumprido para tratar de buio, eu não trato de buio, eu não tenho confinamento, eu não tenho semi-confinamento, eu não tenho esses entraves que, na verdade, oneram muito custo. Eu não tenho isso aí. E esse daí que eu falo que a pecuária é cara. Por quê? Porque você, do momento que você põe um custo altíssimo em cima de cada rouba, voltando atrás um pouco, me dá licença um pouquinho, normalmente, normalmente, cada, num confinamento, cada rouba que o buio ganha, ele gasta essa rouba para produzir ela. Então, ele troca seis por meia dúzia. Se trocar seis por meia dúzia, para mim, perdeu dinheiro. Entendeu? Perdeu dinheiro. Então, são coisas que fazem diferença. Eu, na minha região, talvez seja uma das pessoas que mais cresceu financeiramente dentro de uma pecuária de baixa tecnologia. É uma baixa tecnologia, mas o senhor trata o capim como se fosse uma lavoura. Mas ele é uma lavoura. Ele é uma lavoura. Que nós chamamos de capim. Nós damos o nome errado para aquilo que seria... Ela realmente é uma lavoura. E nós dependemos dessa lavoura para o nosso gado comer bem. Entendeu? Nós dependemos dessa lavoura. E essa lavoura é tratada. Precisa passar herbicida. Até furmi. Adubando. Eu estou adubando. Estou adubando. E eu tenho terra boa. Adubando. Os tempos mudaram. Porque, veja bem você, não vou dizer o nome, mas tinha um pecuarista, talvez, há uns 80 anos atrás, ou 90. Vou sair um pouco da nossa palestra. E ele dizia que ele não tinha 3A na vida dele. Seria agrônomo, adubo e arado. Três itens que não funcionavam na... E ele chegou a 30, 40 mil boi. Foi um homem bem sucedido. Mas os tempos mudaram. Mas ele vendia boi a 22 dólares. Nós vendemos a 40. Então nós podemos se dar o luxo de ter adubo, e ter agrônomo, ter arado, ter esses A. Essas palavras A que eu lhe disse, tá? Resumindo. Engordar boi dá dinheiro. Dá dinheiro. Dá dinheiro. Pode firme. Quem quiser, desde que faça bem feito. Não dá. Eu não conheço nenhuma fábrica. Para mim falar, fábrica dá dinheiro. Indústria dá dinheiro. Eu não. Eu saí de um simples caminhão velho e cheguei a ser pecuarista até de médio porte. Baseado somente em gado, que comigo nunca teve herança, nunca teve nada. Então eu garanto quem quiser entrar do ramo, entra, mas entra firme. Pé no chão e pasto bom. Veja bem o que você está fazendo, tá? Tchau, tchau.